Amor de Verão 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 Eu quero te ter e por ti chorarei Amor de Verão Disseste-me Deus Mas as promessas ficarão Amor de Verão Que não é esquecer O quanto te amei Amor de Verão Eu quero te ter e por ti chorarei Eu quero te ter e por ti chorarei Eu quero te ter e por ti chorarei